Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. Cai em 10% o número de acidentes e de mortes nas estradas neste fim de ano. A partir de hoje, usuários de planos de saúde têm direito a 37 medicamentos orais para tratamento de câncer. E ainda, liberados mais recursos para municípios do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, atingidos por fortes chuvas nos últimos dias. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!